Kaido das Feras tem mitos e lendas que o envolvem com uma aura mística quase de uma divindade. No céu, na terra e no mar ele é a criatura mais forte do mundo, mas o que exatamente isso quer dizer? Somente é o fato de um dos estilos de espadas mais poderosos dos mares de One Piece, sendo o que parece uma origem para aquele que veio tomar o trono de maior espadachim do mundo. E temos mistérios e segredos surgindo, sendo revelados e adicionados. Quer saber por que Kaido é absoluto e como o Santo Oriô surgiu? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu sou o Drifuzari, que mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio fantástico, muito bem animado. Eu estava ansioso para ver como seria essa luta, esse desenvolvimento, principalmente com a cena final, que me surpreendeu bastante, Odem desvanecendo em pétalas, simplesmente maravilhoso. Fora isso, o que mais temos aqui para adicionar? Mistérios sobre Kaido, por que ele é a criatura mais forte em céu, terra ou mar? O que isso significa? Eu tenho a resposta. E o estilo desouro tem origem ligada diretamente ao Odem? Parece que sim, então assiste até o final porque esse vídeo está bem legal. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever, escritão mangalático, dispara o like, confere o sininho para ver se está chegando os vídeos aí para vocês. E agora sim, vamos falar de um vídeo no número 4. Então bora lá, pior geração. Topo da cúpula de Onigashima é onde temos o foco principal desse episódio. Kaido ruge e seu rugido se transforma em trovões que saem da sua boca. As bainhas vermelhas evitam esses trovões e atacam Kaido todos juntos. E é muito curioso, pois talvez Kaido possa realmente fazer uso de todos os poderes elementais. E esses poderes foram um pouco explorados no jogo Pirate Warriors 4, que apesar de não ser canônico em nada, parece ter acertado alguns pontos. Seria ainda algo mais fascinante se ele pudesse fazer uso dos 8 elementos do taoísmo, já que ele tem um ataque chamado Haimei Haquei ou Trovão de 8 Trigramas. E esses 8 elementos são céu, terra, água, fogo, vento, trovão, montanha e lago. Você já se perguntou por que Kaido é a criatura mais forte do mundo no céu, na terra e no mar? É porque ele usa poderes relacionados a cada um desses pontos, seja com suas chamas ou criando tempestades. O que temos aqui na nossa frente é realmente uma figura divina mostrando todos os seus poderes. Inclusive a One Piece Magazine 13, uma revista voltada só para One Piece, trouxe novas informações sobre essa Akuma no Mi do Dragão Azul, dizendo que ela concede a capacidade de se transformar em um dragão e se tornar o mestre da chama, do trovão e do vento. Explicando de uma vez por todas, porque em céu, terra e mar, ele é o mais forte. É como se essa fruta do Kaido tivesse mais 3 frutas embutidas nela. É muito absurda. Sobe isso que o Kaido já é um personagem que não tem muita lógica e pronto. Temos a criatura mais forte do mundo. Temos então uma sequência insana de ataques direcionados na fera, né? Com o Ambush, utilizando suas garras elétricas para acertar Kaido bem no rosto. Kawamatsu liberando sua lâmina para atacar o pescoço do dragão, fazendo-o sangrar. E aí Kaido dando um tapa em Kawamatsu em retaliação. E no Arashi, então atacando também a fera. Ele perfurando o corpo de Kaido junto com um choque elétrico que só os minks podem fazer. O Kiko e Izo atacam juntos em um ataque combinado simplesmente incrível. E os samurais continuam mostrando que Kaido mexeu com o país errado. Kaido fica muito irritado. E ele se pergunta por que eles conseguem prejudicá-la. Apesar de ter um poder incomparável com o que Oden já mostrou a ele. Kaido então usa seu sopro de fogo. Borobrief novamente. Mas Raizo usa um pergaminho ninja para absorver esse sopro. Então ele devolve ao redor do Kaido e retorna ao ataque com um jutsu de reversão. E uou, essa fruta do Raizo se chama Makimaki no Mi. É uma paramécia do pergaminho que lhe permite criar e manipular pergaminhos basicamente. Lhe dando a capacidade de lacrar e armazenar objetos dentro deles e depois liberá-los. Raizo fez isso com muita facilidade. O que indica que qualquer golpe pode ser armazenado. Principalmente os elementais. Até mesmo os punhos de magma da fruta mais ofensiva que está com a Kainu. É muito versátil e perigosa essa fruta. Eu adorei esse poder. Temos então um pequeno flashback. Onde vemos o treinamento dos bainhas vermelhas durante o tempo. Depois que Oden voltou da sua última aventura com Gold Roger. E Oden queria ensinar-lhes o seu estilo de duas espadas. Mas nenhum deles acabou aceitando. Dizendo que eles já tem os seus próprios estilos de luta. Oden ri e se diverte em como eles realmente lutam entre si. Pelo título de discípulo número 1 de Oden. E Oden tentou também ensiná-los sobre o Ryuou. Mas mais uma vez nenhuma das bainhas vermelhas acabou escutando seus ensinamentos. Eles queriam aprender de forma própria. De volta ao presente que Nemon, Dejirou, Inuarashi e Ashura puxam duas espadas. E fazem a pose do Oden de Toriyo. Então todos eles atacam o Kaido. Usando o Togen Totsuki. Porque acertando o Kaido exatamente no mesmo lugar que Oden fez uma cicatriz no passado. E meus amigos, que cena fantástica. Ver Oden no final surgindo dessa junção. E desvanecendo em pétalas. Uma das cenas mais bonitas desse arco de Oden sem dúvidas. Vale cada dia de espera. Tem muita coisa acontecendo aqui também. Primeiro de tudo, a genialidade de Eiichiro Oda. Que Nemon sempre carregou duas espadas desde o arco de Punk Hazard. Mas para nós parecia um mero enfeite. Acabou passando despercebido. E agora tudo isso se amarra com o estilo de duas espadas do Oden. Já os poderes que antes estavam adormecidos. É perfeitamente correto surgirem agora. Oda deu a dica para todos nós repetidas vezes. Que os retentores de Oden. Seja em Zou no primeiro encontro. E no Arashi. Ou mesmo em Onigashima. Conversando com o Yamato. Ou mesmo a Kainu chamando os samurais. Deu o ano de fortes. É a maior bandeira negra de aqueles. Sim, são poderosos. Enquanto o Oden estava lutando contra a Kaido no passado. Nove deles conseguiram lutar. Contra aquele enorme exército do Kaido. Que tinha King e Queen entre as fileiras. Junto dos Numbers. Já a razão deles causarem danos aqui. É o Nitenryu de Oden obviamente. Mas eles também treinaram por conta para prender o Hiwo. E temos também 20 anos. De emoções reprimidas. Aumentando bastante a sua vontade. Ou seu Haki. A razão para eles causarem danos. É perfeitamente compreensível. Que vem do estilo Nitenryu de Oden. Que eles treinaram por conta. E também do seu Hiwo. Que eles desenvolveram nesses 20 anos. De emoções reprimidas. Fazendo a sua vontade realmente florescer. E seu Haki alcançar novos patamares. Que Nemon e Okiko ainda estão a flor da pele. Porque é recente para eles. Mas além dessa cena de luta bacana. Esse episódio é principalmente sobre o conceito de vontade herdada. As bainhas nos mostraram que realmente significa. Ser um remanescente de uma vontade. Ao personificar. Eles desferindo o golpe de Oden. Herdar a vontade. Não é obedecer aos mortos. Como vimos o Marco dizendo no episódio anterior. Que fazia o que queria para Big Mom. Herdar a vontade. É ficar profundamente comovido. Com as memórias compartilhadas. Com os que já se foram. Mesmo quando se sente compelido a fazer algo. Você ainda está livre para fazer o que quiser. Um ponto que vale destacar também. É que eu gosto de pensar que o Santoriú Desouro. É uma evolução do estilo de Oden. Zouro já aprendeu o estilo de duas espadas de Oden. Ele aprendeu muito possivelmente com o Shimotsuki. Koshiro, seu mestre lá da vila Shimotsuki. Segundo Oden. É o melhor estilo de espada que existe. Não à toa o golpe de Oden. E agora o de suas bainhas. Foram os mais poderosos que já vimos Kaido receber. Sabemos que o sensei de Zouro e pai de Kuina, Koshiro. É filho de Shimotsuki Kouzaburu. Segundo o SBS. O mestre espada Xing Ferreiro. Que deixou o ano e acabou no East Blue. Ele também criou duas espadas que Zouro possui. Eima. Que originalmente era de Oden. E a Uado Itimonji. Que era originalmente de Kuina. Eu creio que o estilo de duas espadas de Oden. Foi influenciado. Se não totalmente ensinado. Por Kouzaburu. Que esse estilo sendo o maior. Foi passado também para Kouzaburu. E depois para Zouro. Zouro lutou originalmente com duas espadas. E aprendeu o estilo de duas espadas de Oden. Como podemos ver nessa cena. Então quando Zouro atualizou para o Santoriú. As três espadas. Ele construiu o seu estilo único. Em torno das bases. Do que ele havia aprendido. Do que era o estilo de duas espadas de Oden. Tenho certeza que Oden também desenvolveu. E aprimorou coisas que Kouzaburu pode ter lhe ensinado. E fez o seu próprio estilo. Também como tenho certeza que Kouzaburu e Zouro atualizaram. E adaptaram uma base em seus estilos. Que vieram desse mestre espadachim. Mas creio que sim. A base de todos esses estilos é a mesma. E você pode ver como eles são quase imagens espelhadas. Um do outro. Durante toda a batalha entre as bainhas. Kaido continua sempre comentando. Que eles não podem se comparar ao Oden. Que eles estão usando técnicas de espada diferentes da dele. O que significa que ele se lembra exatamente de como era a técnica de Oden. E agora temos essa grata surpresa. Então sim. O Santoriú foi influenciado pelo estilo de Oden. Só que Zouro o aprimorou. E vai elevar esse a ser o maior estilo de espadas que existe nos mares de One Piece. Não atua em sua vila. Os jovens aprendizes já começaram a copiar as suas habilidades. E é isso meus amigos. Esse episódio é um verdadeiro fanservice. Você ver, odeia, personificação nos seus bainhas é incrível. Traz muito essa coisa da vontade herdada. E aí, curtiu esse episódio? Espero que você tenha gostado e tenha gostado desse vídeo também. Se sim, deixa um like para eu saber. Até a próxima. Valeu por assistirem. Fui.